Sr. Obrador, já estamos numa fase adiantada desta audição. Eu queria só deixar-lhe duas ou três questões muito concretas sobre até temas que já foram aqui tocados, mas que me parecem que necessitariam ainda de alguma clarificação e depois uma consideração de natureza final. Relativamente à ação inspecível que já se falou aqui de 2015 no Eurobic, dentro das notas do que foi feito, falou-se, obviamente, que houve um processo de contraordenação nessa altura. Sr. O Sr. Obrador não resiste à pergunta porque é que ainda não há conclusão desse processo, ou pelo menos não é pública, não conheço. Portanto, há cinco anos envolvidos, não se percebe que um processo de contraordenação não tenha resultado. Falou-se também, aliás, foi na sequência, depois dos acompanhamentos sobre esta matéria, houve-me foi dada indicações por uma nova inspeção. E a pergunta que se coloca também é se já há conclusões ou se não há conclusões e se pode, de alguma maneira, ou pelo menos, connosco, deputados, partilhar pelo menos as linhas gerais de alguns resultados que possa ter. Um terceiro ponto, relativamente às transferências. Em 2017, segundo os dados que possuo, houve 115 comunicações pela parte do Eurobic relativamente a transferências. Por acaso, aquelas que são objeto desta questão não estavam dentro deste número dos 115. E a minha pergunta é se o Banco de Portugal tem conhecimento, ou se acha que o Eurobic devia ter comunicado à Polícia Judiciária aquelas transferências, se é capaz ou se pode fazer um juízo de valor se esteve bem relativamente ao comportamento que teve, ou seja, não ter comunicado. E há também uma indicação que o doutor Teixeira dos Santos teria pedido uma auditoria relativamente a estas, portanto, a estes atos. Pergunto-lhe se tem conhecimento de se há a conclusão dessa auditoria. Faço-lhe uma pergunta também muito concreta. Não sei se vai responder, se pode responder, mas a questão é uma pergunta que se nos coloca. Que avaliação faz o supervisor, neste caso, o doutor Carlos Costa e o Banco de Portugal, à equipa do doutor Teixeira dos Santos, particularmente no campo da prevenção de branqueamento de capitais. Faço ao histórico e faço ao problema, qual é o juízo que têm sobre isto. E, por último, termino com uma sensação que é esta. Há cinco anos que hoje tenho acompanhado nesta comissão a um conjunto de audições do Sr. Governador. E a sensação que nós temos sempre aqui é que estamos sempre a falar de algo que aconteceu. Eu sei, é essa a natureza, mas pergunto-lhe, como Governador do Banco de Portugal sente-se confortável face ao distanciamento que há em relação às explicações que aqui dá e àquilo que é o sentimento dos portugueses, a opinião pública relativamente a estas matérias? Já não digo em relação à lei, mas digo a este sentimento global que há, que há um completo desfazimento entre a realidade que aqui nos traz, a realidade jurídica, a realidade da prevenção e aquilo que os portugueses lá fora sentem relativamente a esta matéria.